Na querência que eu estou morando Eu conheço uma flor de mulher Ela vive me olhando ligeiro Demonstrando assim que me quer Alguns dizem que ela namora Mas ainda não sei com quem é Qualquer dia eu suspeito essa prenda Na garupa do meu pangaré O sujeito que foi noivo dela Diz que vai dar um tiro em meu pé Valentia pra mim não resolve Vale, provo se alguém quiser Não adianta querer-me por medo Eu enfrento o perigo que vier Pois eu levo comigo essa prenda Na garupa do meu pangaré Resolvi a mudar de querência Longe de invejoso cruel Mas primeiro vou falar com ela Pra imitar um enredo qualquer Terminando esta onda danada Aproveito então a maré Escondido eu carrego esta prenda Na garupa do meu pangaré Ela indo embora comigo Combinamos bem se Deus quiser Eu vou ter quem me faça carinho E às vezes um bom cafuné Santo Antônio será nosso guia Porque nele sempre tive fé Já notei que esta linda prenda Vai ser dona do meu pangaré Música 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 Música